Oi, eu sou a Selma, comecei o tratamento aqui na clínica com o Dr. Marcos, fiz uma sessão de hipnose e ele também fez a confundura e em uma semana eu tive uma diferença bastante significativa. Ele fez uma indução para eu ter menos vontade de fumar e eu achei muito incrível porque eu falava para ele todas as vezes, todos os horários que eu fumava e eu falava principalmente quando eu ia no meu ônibus para ir trabalhar, para quando eu voltasse e justamente nesse momento eu não sinto mais vontade de fumar. Na hora que eu vou para o ponto de ônibus para ir para o meu trabalho de manhã é muito incrível a sensação, eu não tenho vontade nenhuma, nenhuma mesmo, as pessoas ficam fumando do meu lado, eu não sinto nem o cheiro do cigarro, é como se eu nunca fosse fumante. E também senti bastante tranquilidade, eu andava muito triste e eu senti que essa tristeza está diminuindo bastante. Eu tenho momentos de bastante paz e assim, algumas alegrias, não euforia, mas uma sensação de alegria assim bem interior, uma coisa bastante gostosa. Muito bem, dona Selma, então com uma sessão apenas de hipnose e acupuntura, já percebeu algumas melhorias importantes. Se você quer ver com as leis do��, com uma sessão apenas de dias antes